Eu sou Zé Henrique José de Carvalho, eu nasci em Muriá, Minas Gerais, em 16 de 12 de 1939. Eu me coloquei com o coronel mecânico, depois do foco militar em 1964, com as dificuldades que eu tinha de conseguir emprego na minha profissão de coronel mecânico, eu passei o que é que imponha elemais. E nos últimos anos, ou seja, a partir da década de 80 para cá, eu trabalhei no setor de formação de coca-dia. Eu comecei a participar do movimento sindical em 1960, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que na época era a Associação do Metalúrgico. Eu fui trabalhar lá em Milares, no departamento de Milares, e aí a gente comecei a eleitar no movimento sindical. Passei os anos de 60, ou seja, os primeiros anos de 61, 62 e 63, na atividade do movimento do Sindicato dos Metalúrgicos. Foi no momento que a nossa associação se transformou em Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Na primeira diretoria, ou seja, na primeira eleição do sindicato, quando a associação nossa se transformou em sindicato, eu participei parte da diretoria e fui um dos diretores do sindicato dos Metalúrgicos, e a minha diretoria foi caçada no golpe militar no 1º de abril de 1964. De 64 eu fui para a transmissãoidade. Em 1966 eu tive um convite em dois sindicatos chineses e fui para a China, fiquei um ano na China. Depois que eu fui para o lugar de dez vezes na Urbânia, e aí eu aproveitei para estudar e ter conhecimento do sistema cooperativista que eu fiz no governo urbano, no governo e na eleitoral. A partir de 1967, a repressão começou a ficar mais violenta no Brasil. A ditadura estava se preparando, ou seja, para aperfeiçoar o sistema cooperativista. E em 1967, houve uma divisão do Partido Comunista do Brasil e nós formamos a área vermelha do Partido Comunista do Brasil. E aí a gente entrou então no processo da resistência armada ao Partido Comunista do Brasil. Em 69, eu fui preso, fui preso meus irmãos. Também, eu sou a minha irmã de todos, né? Meus cinco irmãos são presos em quatro. E foi o ano final do ano de 1969, todo ano de 1970. Nessa questão da repressão, o meu irmão Devaner foi preso em 1971, nós estávamos no Chile nessa época, e ele foi preso e foi assassinado pela equipe do Sérgio Paranquilori, igual foi o Sérgio Paranquilori, que me prendeu, né? Desse grupo aí, fazia parte do Romeu Tuma, na época o Romeu Tuma era um dos que participou do meu deputado, da escritura e tudo. A minha expectativa em relação à promissão nacional na verdade é que ela cumpra os seus objetivos. E esses objetivos principais dela, segundo o nome dele, é exatamente descobrir o que aconteceu, né? com os assassinatos desapareceram. E levar isso a um nível de tornar público quem era a responsabilidade de cada um administrador do Estado brasileiro que tiveram a responsabilidade com os assassinatos, com as culturas e com tudo o que aconteceu em intervenção dos sindicatos, todas essas coisas que aconteceram no exame da ditadura militar. Agora, eu não acredito muito que vai ter bons resultados nisso que está aí se o movimento sindical, as centrais sindicais, não tiver uma participação ativa na recuperação da nossa irmã histórica. E uma das coisas que está acontecendo hoje que me deixa mais animado com isso é o engajamento do engajamento dos sindicatos e o engajamento das centrais sindicais, ou seja, o engajamento da sociedade civil organizada. Com esse engajamento nós vamos conseguir a que a Comissão da Verdade traga público os artigos, todos aqueles, os documentos dos crimes da ditadura militar e aqueles indivíduos, e se tornar público o nome daqueles indivíduos que ainda é informativo, seja dentro das forças de repressão, como na administração do Estado ainda hoje no Brasil e dentro dos partidos políticos.